E hoje é sexta-feira, dia de música aqui no Bom Dia. E quem está aqui com a gente é a banda de São Leopoldo, Formigas. Eles tocam o estilo rock-comédia, que seria uma mistura de rock com comédia, não é mesmo, Juliano? Bom dia, Lu, bom dia, galera de casa. É isso mesmo, foi a nomenclatura que a gente achou para o nosso estilo irreverente, esse estilo escrachado que a gente faz. Queria convidar a galera para nos assistir hoje no Planeta Sérgio, em São Sebastião do Caim, e amanhã no Elétric Circus de Casa do Brabosa. E para acessarem o nosso site, que é www.formigas.com.br Aqui está um pouquinho presente. Vamos lá, José Manoela. Não sei por que que a Manoela Não quer me dar carinho Eu tô do meu amor pra ela Mas ela não quer me dar nem um pouquinho Queria ser uma vaca No curral da Manoela Ah, eu queria ser uma vaca No curral da Manoela Eu queria ser um teneiro Pra mamar na teta dela Ah, eu queria ser um teneiro Pra mamar na teta dela Sou Manoela Não quer se desolgar nela Corro do meu amor pra ela Não a roda o carinha E não me traga como um carinho de costela Que se joga na panela Pra poder a maquiar Boa doela Você é coisa mais dela Minha florinha doce Ela com você Quero casar Casar contigo Deus me deixa Vem que castigo Não te quero Beijo amigo Sai de mim Chega pra lá Não sei por que que a Manoela Quando eu ficar pra aqui Eu acho que tem semana pra você Bom dia Até segunda Você é comigo Não sei por que que a Manoela Não quer me dar carinho Eu tô do meu amor pra ela Mas ela não quer Eu sou de casa Vem lá Não sei por que que a Manoela Não quer me dar carinho Eu tô do meu amor pra ela Mas ela não quer Me dar nenhum pouquinho Pode me mostrar de mim Não vai ver